Deus é que me livre e fica sem você Fica do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dá o seu calor Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo seja onde for Eu sei que o seu mundo girou só pra me encontrar Parece ter feito no vento um lugar pra amar Então o tempo passa, talvez fique sem graça Ou nunca mais eu faça esse sorriso pra você Mas só que ela passa e todo mundo vê que o meu plano já deu certo Só de tentar te dizer que Deus é que me livre e fica sem você Fica do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto e me dá o seu calor Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo seja onde for Se um dia eu vou poder fazer 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.